E tamo de volta com mais Age of Sigma, Realms of Ruin. Vamos lá! Ahn... O capítulo passado foi ok, né? A gente conseguiu defender dos orques aqui. Mas vamos lá! Capítulo 15 O plano de Strylcar. Desesperado para desbloquear o poder total do artefato, mais uma vez, Demekryus arriscou o corpo e a alma para sondar o passado. Ele estava determinado a descobrir como o magistrado Zenshian foi destruído, Ganhar maestria sobre o artefato e salvar Arcanibus. Vamos lá! O grande e reciclável, Nós preparamos o altar em acordo com o ritual. Tudo está pronto para prosseguir. Ok! Oh, changer of ways! Master of the Arcane! Hear me! Soon, Thine enemy's weapons shall be destroyed! Bufa aqui a Strylcar. Eu vou pegar dois upgrades. Eu vou pegar esse daqui dos acólitos e vou pegar o upgrade dela. O upgrade dela de... Pai, não dá para vir para cá não? Eu não tenho como me mover para fora não? Que estranho. A base é bem protegida pelos bichinhos, né? Eu tenho que quebrar o artefato? Agora? Ah, não tem como passar para cá. O jogo só me deixa vir para cá. Beleza. Eu tenho que ir ali para cima destruir o artefato. Eu tenho que subir ali. Por enquanto eu não posso... Nem recrutar. Olha isso. Tecnicamente o recrutamento está parado. Está na fila aqui. O conhecimento aumenta o nosso poder. Acolite o barco. Relocate. Esse é o artefato que a gente roubou dos espíritos, né? Ou era o artefato dos... Dos... Eu já até me esqueci da história da... Strylcar. Os Nighthorns preparam o ritual thaumaturgico para a guerra com o artefato. Nós devemos parar de eles. Ok. Nós servimos o manipulador do mestre. Ah... Meu pessoal está caindo na porrada aqui. Focuse o poder. E eu vou armazená-lo com a minha esposa para destruir o artefato. Guarda-me. Enquanto eu fulfill o will do mestre do manipulador. Sim. É o mais puissão e inexorável. A fortuna vai cair para todos os que procuram para você. Mata todo mundo aqui. Caraca, o boizão é mago. Esse boi aqui, ele é mago. Eu pensei que ele fosse... Eu pensei que ele fosse corpo a corpo. Vamos drenar o obelisco ali. Vem para cá. Vem para cá. Ela está voando? Caraca, a Skirka está voando. Vamos vir aqui. Vamos drenar aqui. Os bichos estão capturando os pontos de vitória. Que nem água, né? Vamos ver o que dá para fazer aqui. Ela está absorvendo aqui. Estão vindo para cima de mim aqui. Eu tenho que destruir o túmulo dos carinhas para eles parar de vir para cima de mim, né? Olha os caras vindo aqui. A nossa força de poder se derrubou. A flutuza está oferecendo. Beleza, morreu tudo aqui. Bate aqui agora. Ela ainda está sugando aqui o cristal. Beleza, fica aqui. Estamos safe. Por enquanto está safe aqui. Esses aqui estão tranquilos também. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui no meio. Rotacionar é muito ruim. Tem que vir para o meio. Vamos vir aqui em melhoria. Não dá para fazer nada. Eu tenho que construir aqui onde eu estou. É melhor. Nossa, que demora para quebrar. Quebrou. Agora eu vou juntar geral aqui. Tanto ela quanto os outros aqui. E eu vou destruir... Eu vou destruir essa estrutura aqui. E eu vou destruir a caverna de onde os inimigos saem. Ou é melhor vir para cá? Vamos vir para cá primeiro. Para a caverna de onde os inimigos saem. Beleza, toma. Mata aqui. Charjar a mamãe. Vamos quebrar tudo aqui. Ué, ninguém está quebrando por ânimo não. Eles param de andar. Boa, quebramos uma parada aqui. Captura aqui rápido. Pronto, vamos lá. Pronto, matamos aqui, maluco. Termina de matar aqui. Mata aqui agora. Vamos capturar aqui no meio. Esses túmulos ficam saindo unidade infinita. A gente tem que destruir logo para não ficar... Tendo essas merda. E eu vou ter que ir ali para cima. Vou ter que juntar todo mundo e subir ali. Vem aqui vocês. Junto aqui com a mamãe. Paz aqui. Quem é que está atacando a gente aqui? Quem é que está atacando a gente aqui? Nós temos uma nova conduite. Ó, tem uns caras atacando a gente aqui. Palhaçada, hein? Vamos fazer a cura aqui para não ter que voltar para a base, né? Eu acho que eu vou subir aqui primeiro. Não sei se eu espero construir ou se eu subo reto. Acho que eu vou subir logo. Essa missão não é tão difícil quanto a... A missão que a gente fez mais cedo. Deixa eu terminar aqui para eu poder recrutar as paradas aqui. Vamos vir para cá. Proteger o que é nosso. O último objetivo está lá em cima, hein? Deixa eu ver ela... Deixa eu ver se ela vai ficar... Alinhada certinha. Para eu poder curar os carinhas aqui. Vamos lá. Não, filha da puta. Ó, vamos ver aqui. Ah! Pronto. Pronto. Perfeito. Vamos lá. Vamos recrutar isso aqui. Duas voadoras aqui. Aqui os bichos vão capturar? É sério? Vamos vir aqui. Ah, eu não estou capturando não. Eu estou só batendo. Mas vamos lá, vamos ver. Enquanto ela está fazendo aqui a Paraná e a ideia. Ué, ela não... Ela não captura voando, porra. Assim que eu fizer isso aqui, eu vou recrutar dois... Então, recrutar um desse aqui. Talvez um... Um bichinho desse aqui. Eu vou recrutar um acólico. Cacete, velho. Encheu aqui. Vambora, vambora. Ou dá pra matar. Acho que dá pra continuar atirando. Ih, já era. Olha isso aqui. Recua, recua. Fudeu. Meu violência está recrutada. Cacete, encheu de bicho aqui, cara. Faz o que numa situação dessa? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com esses bichos aqui. Vamos destruir tudo que tem lá em cima. Melhor coisa que a gente faz. Vamos capturar aqui no meio primeiro. Que esses aqui vão subir e vão matar a gente. Aumenta o dano. Bate aqui. Ataca todo mundo aqui. Rufa aqui. Vamos vir pra cá. Ao invés de ir pelo lado ali errado. Vamos vir por esse lado aqui. Captura aqui no meio. Estão capturando o que é nosso aqui. Mas não tem problema não. Cara, esses aliados são muito fortes, cara. Esses bichos aqui que estão com a gente. Mata aqui. Vamos lá, vamos vir aqui. Vamos lá pra cima destruir o cemitério que os bichos estão saindo. Lá no inferno. Aí é foda. O legal é que a gente está capturando, né? Pronto, vamos vir aqui agora. Terminar de quebrar o que foi tomado ali. Não sei se vale a pena tomar isso aqui. Esse ponto aqui. Vou ver. Acho que eu vou recrutar mais um aliado aqui. Pronto. Esse aliado aqui vai ficar junto com os aliados ali em cima. Bate. Taca magia. Beleza. Vem pra cá. Cara, olha isso aqui, cara. Os bichos tomam muito dano. Morreu o bicho. Deu até uma travadinha. Pronto. É nosso aqui. Agora é o seguinte. Capturar tudo não vai rolar, né? Vamos atirar nos espíritos aqui. Acho que é uma boa até recuar. Vamos vir pra cá. Captura aqui. Aqui não adianta. Eles vão quebrar o negócio de recuso aqui. Pronto, já morre aqui. Vamos lá. Vamos quebrar os túmulos ali em cima. Caramba. Caramba, tinha um negócio de visão aqui do meu lado. Vamos quebrar tudo aqui. O quebrado de Nithor. 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 Não vai rolar nossos planos. Pronto, quebrou aqui. Vem pra cá capturar. Cara, vou ter que recapturar isso aqui. É muito chato, cara. Recapturar essas coisas. Falta pouco. Pronto, capturamos aqui. Vamos vir aqui no meio. Esses espíritos aqui estão enchendo o saco. Vem pra cá você. Essas arraias são boas, hein. São boas de briga essas arraias aqui. Causa amedrontar. Aumenta o alcance do ataque básico. De todas as formas do horror. Vamos pegar isso aqui pra gente reforçar as paradas aqui. Cara, ela quase morreu, a mulher aqui. Vamos mandar ela à base pra ela não morrer de verdade. Vamos quebrar essa merda aqui. Aqui a gente pega... Recurso. Vamos recrutar esse bicho aqui. Meu amigo, isso aqui é muito chato, cara. Ficar recapturando toda hora é chato. E aqui, dá pra tá? Ó, dá pra tá aqui, ó. Quase, hein. Vamos tentar recapturar aqui. E fazer uma defesa aqui. Mas vamos vir aqui com ela primeiro, né. Faz uma defesa melhor aqui. No meio, cara. Ah, tem gente no meio aqui. Mata todo mundo aqui nessa merda aqui. Mata esses merdas aqui. Agora, pra atrapalhar eles, eu vou vir aqui em cima... Destruir o que eles têm aqui. Vamos vir aqui com todos esses soldados aqui. Avançar. Melhor coisa que a gente faz. Vamos avançar aqui. Pegar esse cristal aqui. Putz, não dá pra pegar o cristal agora não. Eu tenho a necessidade de ação. Vamos quebrar aqui e depois tomar a parada ali. Não pode demorar muito, senão ferrou. Deixa eu vir aqui. Melhoria. Vamos melhorar os negócios aqui pra defender que tá foda. Ó, fica aqui geral aqui. Vamos curar geral aqui disso aqui. Cura aqui. Pronto. Cura todo mundo aqui. Cura todo mundo aqui. Beleza, tá todo mundo aqui, não tá? Vamos vir aqui agora tomar essas amarras aqui. Aqui no meio, os caras vão tomar, não tem o que fazer. Eu tenho que channelar a força dos obelisques em meu staff. Beleza, vamos proteger a mulher enquanto ela pá de ritual aqui. Provável que vão vir inimigos de cima aqui. Vamos ficar aqui na frente. Morre tudo aqui! As arraias estão tudo morrendo, tadinhas. Vamos vir pra cá. Depois eu vou capturar ali na frente. Vem pra cá, minotauro. Nossa, mata logo aqui. Ok. Captura aqui. Agora desce rápido e captura aqui. Vamos capturar aqui rapidão. Depois vamos descer aqui. Se der... Se der, a gente desce e captura ali. Vai ficar faltando mais um objetivo depois desse. A gente vai ter que subir. E aí... Mais... Mais alguns segundinhos e ela... Ela termina aqui. Aêêêêêêê! Aêêêêêê! Vamos lá! Eu tô... Eu não tava muito atento à barrinha dos bichos ali. A barrinha do ritual aqui. Falta só um obelisco Acho que agora é o final Vamos pular ali Vamos vim aqui com a mulher Pronto Um minuto e vinte Protegendo a senhorita estriuca Fica você aqui dentro Você ficou aqui Pronto Olha isso, cara As arraiazinha Recruta aqui Manda pra cá Pro meio Morre Caramba, que bicho é esse Doido Que bicho é aquele ali, cara Vamos matar tudo aqui Pra proteger ela Dezessete segundinhos Três segundos Acabou Acabou Proxima isso do artefato Vamos vir aqui Vamos ver o que que vai acontecer Vamos ver por que que houve a queda Desse povo aqui, né Por que que esse povo foi destruído, né Vamos curar Primeiro Porque pode ter uma batalha final ali Difícil Mata tudo aqui Olha lá os bichos correndo A gente Ah, otário Ah Yes To ashes To ashes Exhorte luminous Venor I recognize that The arc of the third orbit Of course, summoned through the ninth canticle No Yes, I understand now Such power More than I defined Caramba No I Caralho Se essa porra for ativada Vai morrer todo mundo É magia da morte Foi assim que eles morreram Velho Se isso aí for ativado O Aiden vai morrer Vai morrer todo mundo em Harkannibus Caramba Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio Terra devastada A gente vai ver o que que rola nessa parada aqui Ui Então Nos vemos